Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um short do meu canal. Eu sou o Lucas Kneipp e vamos falar de Casper Hood, que estreia com vitória em Wimbledon, vitória por 3 sets a 1 contra o tenista francês Lauren Locoli, 1-6-1, 5-7, 6-4, 6-3. O Hood, que com certeza não está na lista de favoritos ao título de Wimbledon, nunca teve um grande histórico na grama e, para ajudar isso, ele foi fazer sua preparação para o torneio jogando golfe, literalmente um Casper Hood que parecia não querer se preocupar em jogar os torneios preparatórios e tratar o Wimbledon, talvez não, como a prioridade de sua temporada, o que, para mim, é errado, visto que o jogo de hoje mostra que ele tem sim qualidade para jogar bem na superfície e que tem nível de tênis para ir longe no torneio. Falando até a verdade de que a chave dele está bem aberta até as oitavas de final, quando aí começa a complicar bastante, considerando os possíveis adversários, mas, de qualquer maneira, são bons pontos para o ranking de Hood que ele vai conseguir.